32% dos devedores estão inadimplentes entre 1 e 3 anos. As pessoas entre 30 e 39 anos são as que mais devem e os homens têm um nome mais sujo do que as mulheres. A Maria Eduarda mostra a lista de clientes devedores. Ela é analista de crediário dessa loja de calçados, roupas e acessórios em Aparecida. Durante muitos anos, a empresa, que já está há mais de duas décadas no mercado, teve como principal linha de pagamento o crediário próprio. Hoje, 45% das compras são pelo crediário, mas diante das dívidas, pretende mudar a estratégia. Hoje nós estamos tentando migrar para a financeira, que aí é uma forma também de a gente não estar perdendo vendas, mas também não ficar no prejuízo caso a contesa do cliente não efetuar o pagamento. E fora vendas no crediário, nós tentamos sempre oferecer ótimos descontos para estar fazendo vendas à vista, seja no PIX, dinheiro, cartão. Tereza é cliente na loja há 23 anos e por muito tempo usou o crediário. Hoje só compra à vista, que é para evitar dívidas. Já usei crediário há mais ou menos uns 15 anos, aí optei para não usar mais, usar só à vista. Comprar quando estiver precisando. A Sara, filha da Tereza, segue os passos da mãe e comemora. Nada de dívidas, as contas estão todas em dia. Já trabalho, tenho meu dinheiro, costumo usar o crédito, porque é bom para o nome, é bom para fazer financiamento daqui a um tempo, mas eu costumo pagar tudo à vista também, a não ser que seja muito necessário. A Maria do Socorro também dá o bom exemplo. Eu recebo dinheiro, eu já pago tudo certinho. Uma pesquisa do SPC Brasil com dados da CDL Goiânia, apontou que o número de inadimplentes na capital subiu 6,34% em março deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. A faixa etária de devedores mais expressiva foi a de 30 a 39 anos, 26,41%. Os homens continuam devendo mais. Eles representam 50,68% contra 49,32% das mulheres. O consumidor goianiense deve, em média, R$ 4.500 na soma de todas as dívidas. O tempo médio de atraso dos devedores negativados de Goiânia é de mais de dois anos, sendo que 32,71% estão inadimplentes pelo período de um a três anos. Essa situação da inadimplência vem acontecendo devido a diversos fatores. Tanto a questão da taxa alta da Selic, uma instabilidade econômica, alta dos preços, a inflação ainda está muito alta. Continuamos uma situação complicada para o consumidor, onde a sua renda mensal não está sendo suficiente para poder pagar suas despesas mensais, suas despesas diárias para se manter e ainda pagar as dívidas que ele tem.